Eu não consigo ver muito por onde se fazer as coisas nesse país se não houver uma mudança de paradigmas, uma mudança de consciência. Como é que você vai querer que um lavrador, por exemplo, que está acostumado a queimar a terra dele há 50 anos, como é que você vai querer que ele pense em preservação do meio ambiente se ele não tem arroz e feijão para comer, se os filhos dele não têm uma educação em colégio perto de casa, se ele não tem água encanada. Essas coisas básicas que a nossa população não tem é que você tem que mudar toda essa estrutura e toda a forma de consciência da população para depois de algumas gerações você pensar em mudar o país. Obrigado.